Pessoal, aqui no edifício Liberdade, nós estamos sofrendo, eu posso usar a palavra de perseguição, por parte do síndico, correto. Ele não está permitindo que a gente traza os bichinhos aqui para o apartamento, não? Lembrando, gente, que a dona Crotilde tem dois gatinhos e um cachorro, né? E tem outros moradores embaixo que tem aquário. Tem até uma... acho que eu não sei se é realmente um cãozinho ou é um gatinho. Mas tem muitos aqui que querem colocar a língua para esse síndico. Outros já querem sair correndo dessa situação que estão passando. Agora tem uns que querem dar mesmo, é uma dentada nesse síndico. Agora, é perseguição ou não é perseguição, pessoal? Não poder trazer os bichinhos aqui. Se tanta gente tem um gatinho, tem um aquário em casa, então a injustiça é muito grande. Então a gente procura a opinião de vocês. Vocês que assistem os vídeos, isso que o síndico está fazendo é justo ou não, gente? Hum? Ele merece uma dentada? Tem gente que está sem espaço, em lugar. A tristeza bate muito. Então, a opinião de vocês é muito importante. Muito importante. Tem uns que não querem nem ouvir falar, escutar a voz do síndico. Outros que a mesa é dar uma chifrada nele. Agora tem outros que estão desesperados, procurando um cantinho. Mas tem alguns também que tem que enfiar a cabeça no buraco e sumir. Então, dá o seu voto aí.